Em tempo quente, poeira. Na estação chuvosa, umidade. Nessas casas tem só abrigo. Falta conforto, segurança, falta saúde. Nesse buraquinho na parede pode estar um barbeiro, um inseto transmissor da doença de Chagas. Quando se fala em riscos à saúde, a gente logo lembra dele. Mas a doença de Chagas está sob controle no Brasil há muito tempo. O problema não é o barbeiro nem a taipa. O perigo está em todas as outras condições socioeconômicas que a Casa de Taipa representa. Em todo o país, 600 mil famílias moram nessas condições. São exatamente as mais pobres, as menos instruídas. Muitas estão em terrenos ocupados de forma irregular e, por isso, sem serviços públicos, como água e saneamento básico. Dona Tereza ganhou uma carrada de maçará. Mandou cobrir todo o chão de terra batida outra vez, para tentar conter a infiltração, que já estragou os poucos móveis da família. O piso vai ficar mais seco, pelo menos até a próxima chuva. Mas a casa sem janelas e a lama na rua continuam exatamente como estão. E as crianças com os mesmos problemas de saúde. Porque as crianças a gente não pode ficar aprendendo desde casa mesmo. Aí elas ficam querendo brincar no meio da rua e não pode, porque é uma rua desse jeito, cheia de lama, cheia de mosquitos, cheia de tudo aí, de lixo. As melhorias das condições de habitação são importantes. Mas, na verdade, o que vai realmente melhorar, o que vai realmente ser efetivo, seria um desenvolvimento sustentado do país, da cidade, do estado, com melhoria das condições de vida em geral dessa população. Agora você imagina o que é viver dessa forma, com essas pessoas, essas crianças vivem geralmente na periferia das cidades e acontece não só em Teresina e até nas grandes cidades também. A SDU Centro Norte informou que a dona Tereza Silva, que apareceu na reportagem, foi incluída no programa Família Acolhedora depois do acompanhamento feito pela gerência de habitação na última sexta-feira. Mesmo assim, a moradora segue sendo atendida com material para o reforço na estrutura da moradia até que possa ser contemplada em um programa habitacional.